Clash of Clans dicas, visite agora! Ele não tem um canal de Clash, ele tem um canal porque ele é um usuário do Youtube Então não adianta eu divulgar aí pra vocês o... Eu tô colocando na tela aqui a foto dele, mas não adianta eu colocar pra vocês o link Porque ele não tem inscritos, ele não tem um canal, beleza? Então é isso daí, muito obrigado, Thiago, tamo junto e é nóis! Vamos lá, esse vídeo aqui pra vocês, vocês vão ver que vai ter uma batalha particular Entre X-Besta, X-Besta e Morteiro, mano! Os dois são muito apelões, muito chatos Cara, pegar a batalha contra Morteiro ou contra Besta no Clash Royale, meu Deus do céu! Ficou até maluco, mano! Tira até o boneco e mostra o meu caré porque ficou louco, moleque! Cê é doido! Olha lá, e aqui embaixo o... o mano aqui vai tentando destruir a Vila do Adversário A Vila do Adversário! A Vila tá sabendo! Vai tentando destruir a Torre do Adversário, molecada! E aí lá em cima, se defendendo com o Akira Akira, né? Meu Deus do céu! Com a Besta e aqui embaixo o Morteiro! Começou a batalha! Morteiro e X-Besta! Quem ganha? E agora o Morteiro batendo com tudo! X-Besta chegando junto com o Adaka e batalhou o Morteiro! X-Besta, tá, 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 tá! X-Besta levou ali a melhor no duelo contra o Morteiro Mas quem vai levar essa batalha aí no Clash Royale, rapaziada? O que que é melhor? X-Besta ou Morteiro? Qual você utiliza? Qual você odeia pegar na batalha? Qual você acha que é pior pra se defender, pra contra-atacar, pra jogar contra no Clash Royale? A Besta ou o Morteiro? Os dois são muito embaçados, né, rapaziada? São muito complicados! E aqui embaixo o mano aqui, o meu brother Tiago coloca ali, ó Um Morteirão pra tentar dar dano na torre direita do cara Vai conseguindo dar dano, manter ali o que ele precisava fazer O cara se defendeu com um canhão e soltou ali na sequência Uma besta Soltou uma besta ali na sequência O brother aqui embaixo, o Tiago colocou um Morteiro pra se defender E tentar contra-atacar, destruir aquela besta Ou o máximo, tirar o máximo da vida dela Pra poder diminuir o tempo de ataque dela E aí ele vai conseguindo ali se defender Colocou um dragão também Conseguiu bater a besta Tá uma bela de uma batalha, besta versus Morteiro Meu Deus do céu, cê é louco? Isso é uma batalha maluca, mano O que vocês acham que vai rolar? Quem você acha que vai ganhar a besta ou o Morteiro? Quem vai levar melhor? O cara coloca a besta na hora O Tiago coloca a Morteiro aqui embaixo, mano Olha que bacana E aí a besta vai batendo no canhão E o Morteiro vai conseguindo dar dano tranquilamente Sem problemas algum E ele se defende muito bem com o dragão e os servos Uma boa estratégia do Tiago Show de bola Ali ó, prorrogação, prorrogação, morte súbita, molecada É isso daí, morte súbita Meu Deus do céu O dragão ali tomando dano do mago de gelo Será que vai conseguir destruir a torre da direita? Quem será que vai destruir? Colocou o Morteiro Morteirão O Tiago colocou o Morteiro E aí no contra-ataque vai com o dragão O Morteiro vai dando dano na torre principal Na torre da esquerda E derrubou, moleque! 1 a 0 Vitória é nóis, Tiago Deixa o seu like, se inscreve no canal Tamo junto Fui!